Ladrões fazem vigilante refém, roubam cofre de supermercado e levam o carro da empresa embora. Ladrões fazem vigilante refém, roubam cofre de supermercado e levam o carro da empresa. Antes de cometer o crime no supermercado, ladrões tinham tentado roubar cofre de outra empresa, no mesmo bairro. E aqui tem a foto do ocorrido aqui, carro da empresa. Pelo menos três homens cometeram um roubo na madrugada dessa terça-feira, dia 24, no bairro Industrial, em Arroio do Tigre. Conforme a brigada militar, a ação teria iniciado em uma metalúrgica quando tentaram levar o cofre da empresa. Sem sucesso, após o alarme do estabelecimento disparar, o segurança da empresa privada chegou ao local, mas foi rendido pelos bandidos. No mesmo bairro, pouco depois, os homens invadiram o supermercado, dessa vez conseguindo roubar o cofre do estabelecimento. Segundo o proprietário do supermercado, foram pelo menos três bandidos envolvidos na ação criminosa. Eles fugiram no carro da empresa de segurança privada e levaram o vigilante como refém. A brigada militar foi acionada e localizou o segurança em linha Guavivora, no interior de Arroio do Tigre, por volta das seis horas dessa terça-feira. Já o veículo foi encontrado na localidade Linha Rocinha, no mesmo município. Apesar das buscas realizadas, os ladrões não foram encontrados, o valor roubado não foi divulgado pelas autoridades policiais, o crime foi registrado na delegacia de Arroio do Tigre. Rapaz, que situação. Levaram o carro da empresa de segurança privada. Os ladrões não estão dando mole não, cara, eles estão indo pra cima. E o que teve de roubo essa semana, envolvendo aí, né, levando armamento, e agora até o carro, né, da empresa de segurança privada, não é brincadeira não. O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Tá esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edilão Soares Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Instituto Edilão Soares Segurança.